Outra coisa também, dos teus irmãos nunca tiveram interesse em vir aqui? Já vi, minha irmã... A Andrea já veio pra cá, já... Ah, já veio. Ok. Ficou três meses aqui, né, fim show. Ela gostou? Gostou, ela teve um sonho de voltar. E tá no Brasil agora. A minha mãe também já veio aqui. Sua mãe já veio? Já, já, já veio aqui. Não veio o nosso casamento, mas a arte do nosso casamento também veio. E eu me lembro a primeira vez que ela veio, era em Setembro. E Setembro, você sabe que Setembro ainda não é um frio. Não tá frio. Não tá frio, quer dizer, mas pra ela... E ela, lá em Angola, ela disse, eu gosto mais do frio do que calor. Eu disse, ah, isso aqui é frio de verdade. Mas em Rostov não tá o frio, como em Moscovo, no Setembro. Moscovo é mais frio? Sim. Rostov é sul. Rostov é no sul, ele é mais quente. Nunca foste no Rostov? Eu acho que já. Rostov eu acho que já foi. Não sou. Cara, eu já fui quase tudo. Quase toda? Eu tenho que ver a lista. Mas Rostov eu já fui. Caramba. Você consegue dizer aqui as cidades russas que você já foi? Já, consigo. Quais? Fala uma. Ufa. Ufa fui. Caramba. Ufa fui. São Petersburgo. Eu, São Petersburgo, eu também nem fui. Três. Temos três. São Petersburgo, três fazendo um show. E uma no Mundial, que eu fui ver Brasil e Costa Rica. Isso tudo... Tudo show. Tudo através do show. Pô, muito bom. Massa. Caramba, muito bom. Surruguti, Chibakissara, Kazan, Ekaterimburgo, Samara. O que mais? O que mais? O que mais? Qual é a cidade mais? Fui tudo. Aqui tem muito. Por exemplo, em... Verão quando é na Tjornamore? Já? Tjornamore no... Anapa, Sochi. Anapa, Anapa, Sochi. Quatro vezes, com show. E agora eu fui... E agora? Fui... Quando teve a pandemia, eu fui no meu aniversário. Agora em abril. Ok, ok, ok. Não, pessoal... Cidades lindas, né? Sim. Deixa eu ver aqui avisando o pessoal que... Nesse momento nós estamos no tempo da pandemia, mas nós estamos aqui distância, estamos aqui muito bem. Todo mundo bem, graças a Deus. Está tudo bem. Graças a Deus. A minha casa aqui tem uma ultravioleta. Eu já fiz... Já com bactéria. Já matamos no chupiço. Por isso aqui está tudo na paz. Tudo na paz, tudo tranquilo. Tudo na... Mas se cuidem, continue usando máscara. Mesmo depois da vacina, continue mantendo distanciamento, usando máscara. E no Brasil? Não tem esse local no Brasil? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Agora está melhorando. Eu falei com um amigo meu de Santos, o Elinho. Um abraço, Elinho, meu irmão. Está melhorando agora. Porque o Brasil está vacinando muito. Ok. O Brasil está escrito em terceiro. Mas está qual é a vacina que estão a utilizar? O Coronavac ou o Sputnik? Acho que o Sputnik ainda não resolveu. Ainda está nesse impasse. Mas tem a AstraZeneca, tem a Pfizer, né? E a Coronavac. Mas o Brasil está vacinando muito. O Brasil está em um ritmo muito bom. Ok, ok. Muito bom, graças a Deus. Está em terceiro. Acho que só perde para os Estados Unidos, China e Brasil. Ok. Ou para os Estados Unidos, Índia e Brasil. O Brasil está em terceiro ali. Ok. Está começando a voltar agora. Porque pelo menos uma grande maioria já tomou a primeira dose. Ok. Mas agora nessa primeira dose, você apanha a primeira dose, ela vacina num combate? Num combate. Tem que tomar as duas, né? E mesmo as duas também não... Não está? Está tendo muito caso assim. Meu irmão me ligou. Pô, Cacau. Falaram que aqui está pegando muito, né? Falaram. Estão falando. Aí eu comecei a ver com a Tata, né? E meu irmão perguntou. Mesmo as pessoas que estão tomando a vacina, está pegando de novo? Aí eles falam que pega com um pouco mais fraca e não dá para entender. Mas tem que se vacinar. Tem que usar máscara. Tem que continuar se cuidando. E você foi de vacinado? Não. Ainda não. Ok. Mas também nós, eu e a Cristina, se formos a ver, o que é que é o nosso business? Geralmente, as pessoas que são vacinadas, que trabalham na função pública e tudo mais. Eu conheço isso, mas eu ainda estou um pouco assim. Nós temos o seu negócio e não atrapalha com o público. Sim, sim. Não temos muita distância com o público, né? O nosso negócio mesmo, mas apartamento, nós compramos e vendemos apartamento. Esse é o nosso business que nós fizemos. Agora temos 11 apartamentos. 11 apartamentos que nós compramos, fizemos remodelação e vendemos. Meu cunhado faz isso, eu te falei. Meu cunhado faz isso. Aí é? Lá em Campo Grande. Ele pega os apartamentos do Brasil. Ok, ok. Ele pega os apartamentos, reforma, compra um apartamento velho, reforma tudo e vende mais caro. Ah, mas a diferença é que nós compramos é novo, mas sem remodelação. Sem nada. Beton. Beton. E põe a decoração. Sim. Para vender mais caro. Sim. Ele faz parecido também. Ele faz com o velho e faz com o que vocês fazem. Ah, ok. Ele faz os dois. Ele tem uma equipe grande. Ele tem empresa de ônibus. Ah, ele tem uma empresa de ônibus também. Mas ele também tem uma empresa tipo, como aqui chamam-se, que trabalham juntos. Os homens. Ok. Muito bom. Isso é bom. É um bom trabalho e ajuda muito. Então, eu até não sei como é que é. Se formos a ver se esse trabalho no Brasil, se é bem também muito rentável. Se não, se não está a fazer porque é rentável. Mas agora eu quero saber no quanto se for no Brasil para investir. Eu penso que este negócio é para todo mundo. Sim, para todo mundo. Sim, sim. Ele queria pegar meu apartamento no Brasil. Meu apartamento está lá, em Santos. Ele falou, é antigo meu apartamento. No primeiro andar. Ele falou, tá bem, mas pode eu tirar tudo. Eu tirava tudo e fazia uma nova reforma. Sim. Ele falou, ele falou, sim. Dois anos atrás, uma sala grande, uma cozinha grande, um corredor, banheiro. Eu falei, é legal, não dá para viver, mas reformaria tudo. Tudo, 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 tudo. Eu estava tudo novo e vendia mais caro. Sim. Ele ainda fica falando isso comigo. Faz isso, faz isso, Cacau. Está lá. Está alugado a renda. Ok, a renda. Ok, muito bom. Isso é bacana. Então, tem mais uma pergunta aí, Cristina. Se você quiser uma pergunta aí para fazer. Vamos lá, vou comer um... Não, está pronto. Dá aí, um chocolate. Dá aí. Deixe o like e compartilhe. A vossa extra foi eu, a vossa estranha. Dá, o Brasil tem. Tem também. Olha, eu até tenho... Rafaello e Ferreiro Rocher. Ah, Ferreiro também tem. Isso é internacional. Tem umas comidas ainda aí que eu trouxe aí para o pessoal. Vem que aqui na Rússia também tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pergunta aí. Vamos lá, vamos lá. Música... Vamos ver as perguntas. As perguntas. Eu nunca não estudei essa língua. Qual? Português? Sim. Sempre? Na escola, nenhum dia. Preciso do meu óculos. Até que nada. Toma então. Claro. Espera um pouquinho. Só estou? Nós queremos... Eu queria meu óculos. Você pode ler agora. Ok. Vê as perguntas. Então vamos. Pode fazer o chin-chin. Deixa só colocar aqui o meu. Mais um. Vamos beber. Vamos lá. Saúde! Saúde! Eba! Estamos aqui em casa. Aqui na Billionaire Bita. Essa é a nossa casa que estamos fazendo o estúdio. Mas vocês estão a ver aqui a mesa desarrumada. Porque é mesmo assim. Esse é um podcast diferente. Nós ficamos aqui à vontade. Vamos comer. Vamos beber. Isso aqui é legal. É. Eu compro esse dia. Gosta? Pode comer. Abre aí. Come. Vamos estar à vontade. É um peixe com salada. A Tata fez para mim. Com cebola vermelha. É bom. Muito bom. Esse peixe é muito bom. Ômega 3. Dá em salada. Ômega 3. É muito bom. Pô. Isso aqui é o que? Ah. É. Você sabe o que é caviar? É caviar. 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 Caviar da russa. O famoso caviar. Ah. Mas esse aqui. Esse aí. Comprei. O original mesmo é mais caro. É. O original foi comprar aí o original. Vermelho. E tem o preto também, né? É. O preto eu até não provo. Já provaste? Acho que provei uma vez. Simplesmente. Simplesmente. Cristina. Você provou? Tipo caviar. Não. Dá. Ele é russa. Claro. Aqui ó. Aham. Já provou aí o caviar. Um tatavão. Aham. Dá aí salada aí no cacau pra comer. Então pessoal. Faz aí perguntas. Temos aqui. Um convidado especial. Estamos aqui. O vencedor. O homem que. Muitas barreiras. Que lutou. Conseguiu. Eu sei que não é fácil. A vida. A vida é difícil. Não é fácil. Caramba. Pra chegar até aqui. Quem fez essa salada? Você? Eu que fiz. Eu comecei. Acabou. Ó. É. E pra provar aí. Prova aí. A salada aí. E a. Ó. Porque eu sei que não é fácil uma pessoa sair de um local. Se adaptar. Essa toda. Esse. Todos. Em pensilhos. Muito. Muitas coisas. Choque cultural. Prova aí. Prova aí. Muitas coisas que passa. E depois pra hoje estar aqui. Dar-se bem na vida. Não é fácil, meu irmão. Por isso. Você que tá aí. Hum. Que quer sair daquele país. Do país onde se encontra. Né. Vou falar mesmo pros homens daqueles que estão em Angola. Querem sair um dia. E querem mudar de vida. Epa. Meu irmão. É isso que eu já falei. Luta. Faça de tudo. Escolha o sítio que você acha melhor. E vai a luta. Não vale a pena pensar que vai ser um mar de rosa. Não. É lutar mesmo. Todo dia. É. E. E ser uma pessoa pontual. Sim. Responsável. Responsável. Fala lá. Pontual, responsável. E resiliência. Resiliência. É verdade. Sabe quando tem dificuldade. Quando Deus na frente. Você vai vencer. É verdade. Muito bom. Muito bom mesmo. E agora. Falando nisso também. Já tenho uma pergunta pra você. Com relação a morte. Qual que você acha? Porque você. Você lê a bíblia. Você já leu a bíblia. Certo? Já leu algumas partes. Ou você é aquele. Não é aquele assíduo. Ou você. Eu já fui mais assíduo. Eu lia. Eu lia. Essa lei. Depois eu paro. Lê. Paro. Paro. Ok. 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 A bíblia. Ela. 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 Ela não aceita a reencarnação. Mas eu acredito. Você acredita? Acredito. Que nós. Que nós. Que quer dizer. Que quando nós morremos não é o fim. Eu acredito. Acredito. Não sei se vai. Morar na eternidade. Né. Né Tony. Eu não. Não sei. Qual é o teu ponto de vista sobre isso. Mas. Quem não. Mas. Pelo menos. Eu acredito nisso. Porque. Você imagina. Não sei se você já teve sonhos. Que. Você se encontra em outro lugar. Ou. Mas. Às vezes. Você vê que. Não é sonho. Já tive sonho. Eu caindo. Caindo. Ok. Mas. Nunca teve sonho. Você parece que está em outro lugar. Parece que é uma outra vida. Nunca sentiste? Não. Não. Eu acho que a gente tem que fazer tudo certinho aqui. Para ir morar na eternidade. Morar com Jesus. Uhum. Seja boa pessoa. Uhum. Comenta menos pecado. Ou não comenta. Uhum. Seja cópia de Jesus. Uhum. Muito bem. Seja boa pessoa. Não traia. Não minta. Não roube. Uhum. Seguir os mandamentos. Seguir os mandamentos. E seguir. E seguir o que ele falou. É. Mas eu tenho. Mas eu tenho como Jesus. Porque eu não criei como Jesus. Eu até basta falar o nome Jesus. Eu sinto arrepio. Amém. Sua mãe é de fé também né? É. Também é de fé. Uma mulher de fé. É. Uma mulher de fé. Muita fé mesmo. A minha mãe se for. A minha mãe que. Botou você né. Que librou no mundo. Eu já. Já faleceu. Mas. A minha tia. Que me criou. A minha mãe também. Que eu disse. É uma mulher de fé. É de fé. Tem muita igreja evangélica lá? Tem. Tem. Pra caramba. Tá igual o Brasil. Se vocês lembram. Vou por aqui. Ao invés de uma igreja que dá um. Dá pra dar risadas. Eu também. Caramba. Tem muito Fausto Pastores. Eu até. Desligar no televisor. Eu vou ligar. Liga só o televisor. Eu vou por aqui. Aqui no cacau pra. O cacau véio. As igrejas também. Eu vejo que isso já é fanatismo pra caramba. Isso já não é. Já não é. Já não é. Não é coisa de Deus. Não. 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 Já não é de Deus. Deixa ele entrar aqui. O chá agora aguenta. Dá. Já. 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 Sim. 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 Olha. Amanhã. Mesmas horas. Vamos começar. Vai ter o. O Pepeu. Cachoeira aqui em Moscou. Nosso amigo Pepeu. Sim. Sim. Vai estar aqui conosco. Com o canal. Com o canal. Cacau na Rússia. E veja o que que eu faço aqui. No Instagram. Show Cacau. Terra Brasil. Ou Terra Brasil. Ou Cacau na Rússia no Instagram. Veja o que a gente está fazendo aqui. É. E vem assistir amanhã aqui. No mesmo horário. Bate canal. Né. Bilionário Beats. Mestre Pepeu. Mande pergunta as pessoas. Manda. Manda aí pergunta. Manda aí pergunta. Manda aí pergunta. Estamos encaminhando para o final. Sim. Aqui já está mesmo ao final da nossa live. Muito obrigado Cacau por aparecer. Eu que agradeço irmão. Eu que agradeço. Por estar aqui conosco né. Nesse dia muito importante para nós. E ser o primeiro convidado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. A honra é toda minha. Muito obrigado por aparecer hoje. E reparejo. Vamos fazer as músicas né. Vamos fazer as músicas. Sim sim. E vamos mostrar aí para o pessoal para ver. E as pegadinhas. Como fala pegadinha? Você sabe pegadinha? Você não pode? Não pode estar. Eu não me chamo. É? Não. Pranko. Agora sim. Pranko. Pranko pegadinha. No Brasil falam pegadinha. Em Angola nós falamos que? Câmara escondida. Em Angola. Em Angola. O que que nós falamos? Epá. Agora o papo fugiu da mente. Mas em Angola nós já vimos muito os Trapalhões de Dimo. No Sul. No Sul. Zacarias. No Sul. Zacarias. Curtiam muito isso. E a pessoal. Estamos a chegar aqui o fim da nossa live né. Muito obrigado por vocês. Os pessoas que estavam aqui para aparecer. Muito obrigado mesmo. A presença também aqui da minha linda. Que me acompanhou. Muito obrigado por. Por. Nosso. Nós demos aqui esse todo aí. Glória a Deus. Vamos continuar. Próximo. 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 Vamos combinar. Depois vai ter que trazer também a esposa. Vamos trazer a Tata aqui. Não é Tatia? A Tata vai vir. E também vamos pôr a câmera. E vamos jogar. Que é bingo. Que é bingo. Então pessoal. Muito obrigado. E vamos terminar a nossa live. Yeah. Podcast. Billionaire Bit Podcast. Yayígena. All rightgae. Bye. Yeah. Yeah!